Salve, salve galera da Crocs Games, vamos a mais um game aqui, hoje vamos jogar com o Link que é o Zelda verde aí né, é esse narigudinho aí ó, vamos jogar com ele, e você que é novo aqui no canal, não conhece, se inscreve aí, é de graça, não paga nada, ativa o sininho, marca todas as notificações pra você não perder nenhuma gameplay, que a gente posta muitas gameplays no canal, deixa aquele like se você gosta de games nostálgicos, nós temos vários aqui no canal, e segue lá no perfil lá da robacrocs.com no Instagram, tamo lá também zoando, galera, e vamos fazer aqui a gameplay, até zerar com o Link, cara o Link é maneiro, não precisa de bom, tem um golpe maneiro, esse golpe pirocópico dele, ele vai, ele dá um giro, deixa eu fazer aqui pra vocês verem, pera aí, deixa eu dar umas voadoras aqui nesse bicho aqui ó, isso aqui é bom também, essa espalda aqui é da hora, é esse pirocópico dele que ele se matou ali ó, e já era, suicídio, aí o replay galera, em câmera lenta, aí a morte do pirocópico falho, e era uma vez, o clone do Link, é, morreu, vamos a próxima fase, agora enfrentar os bichinhos coloridos aqui, os Yoshis, e galera, essa fase aqui por exemplo, é onde você tem, enfrenta vários personagens aí, esse pirocópico aqui ó, é da hora ó, isso aqui é bom demais rapaz, você sai, sai jogando de bichinho pra todo lugar, isso é bom, é legal de fazer, ele tem uma bomba também, joga uma bomba aqui ó, as vezes eu pego a bomba e esqueço, e deixar na bomba ela explode na minha cabeça, como eu fiz agora ó, aí galera, como se trata de um game de Nintendo 64, eu estou jogando aqui no emulation né, emulador aqui, então tem alguns bugs, então peço perdão em relação aos bugs, mas, o game é fantástico, vale a pena conferir aí, comprar o game, quem nunca jogou, ou quer relembrar, eu acho que é muito válido, pra colecionador principalmente, que é um jogo clássico já, jogando um brioche aqui pra cima mano, vários brioches coloridos, e essa fase aqui é legal, que acaba que, o prazer dessa fase, eu quase que me mato mano, o prazer dessa fase é realmente jogar os bichinhos pra fora da arena, vocês dão um pulinho assim, cara, uma bomba ali velho, dão um pulinho assim ó, e manda o pirocópico, aí que delícia ó, eita mano, voou, vamos uma replay aqui ó, está o salto, e manda o pirocópico nas orelhas dos bichinhos, era uma vez um brioche, e vamos ao próximo combatente, o Fox, vamos descer o cacete nele, e o Fox cara, é o Fox e o, a Samus, a Samus é o Metroid né, que eu acho os mais chatos pra enfrentar cara, fora isso o restante é, tranquilo, eita mano, ae tchau infeliz, voltou lá, nossa, não morreu, vai o tiro dele é muito rápido cara, nossa o barril voltou aqui mano, me acertou, para, eita porra, situa lá, cabeça, corre a raposinha, está armado, essa espada não sai pra nada velho, pega fora essa bosta, ó cabeça, errei, caramba mano, esse bicho está de sacanagem comigo rapaz, está desueiro comigo, Vem cá, infeliz Toma Morre Puta que pariu Cara, eu e ele morremos Mas só que aí eu passo a fase Ele pegou ali o barril Joguei uma bomba ali Mas ele jogou, a bomba explodiu Ele jogou na minha cabeça aqui Nós dois voamos E aí o seguinte Eu perco uma vida e ele vai para as cocôias Agora tem quatro vidas ali Para zerar, tem que zerar com essas quatro vidinhas aí Não posso fazer mais não Agora os irmãos Mario O Mario verde, o Mario verde Que é o Luigi Desceu o cacete nele aqui, é bem legal essa fase aqui Lutar com eles Aí a Samus aí que eu te falei E essa Samus aí quando você vai lutar com a cara Ela apela pra caramba O Mario já foi Tchau, voltou o pé Voltou, voltou nada, morreu mesmo Já era, agora só falta o Luigi Tchau Luigi Voltou, olha só O cara mandou um break ali, ó Agora foi Rapaz, foi massa, é assim? Mandei ali, ó Mandei uma espada no meio da testa Toma Isso aí acaba com qualquer espinha, cara Era uma vez Era uma vez o Luigi Muito massa esse replayzinho Cara, esse negócio do replay é maneiro A gente analisa aí As falhas dos games e O que acontece de fato, né? Às vezes o rapaz Quase que o Pikachu já começa me tirando a vida Filho de uma rapariga Às vezes ele já começa vendo aí Como que Acontece os poderes É legal pra caramba essa parada Os efeitos, né? Foram utilizados também É legal de ver Cadê, Projeto Batata? Ó lá Ó, ó, ó É muito burro, velho Usou o dash na hora errada Olha que burrice, ó Ele deu um salto mortal ali Apareceu uma ram Usou o dash, ó Ih Morreu Ó Adeus, Batata Coitado, Pikachu Essa foi legal, velho Agora, ó King Kong aí Das Arábias O Donkey Kong aí Vamos enfrentar ele agora Eu não concordo com esse Donkey Kong gigante Não Eu queria que ele fosse pequenininho também Pra você Pra você O tamanho dos outros personagens Então você joga com eles Eu jogo com ele grande Se você jogasse com ele grande Beleza Mas ele grande sim Eu não concordo Eu vou ficar aqui, ó Só no giro aqui, ó Que é o canal aqui Esse Esse piropoto do Link aqui É top das galáxias, mano Tome, infeliz Ó lá Ó lá Ó lá Peste ruim Cai, deslamado Se matou com a caixa Já era Já era Aí eu tô falando Não, olha o replay, velho Não, olha o replay Se ele pegou a caixa ali, ó E sei lá O que aconteceu Não aguentou E caiu ali Tentou voltar Usando o seu Pirocópito Macaquês E Já era É Cada uma, cara Assim fica fácil Gerar o game, rapá Agora os Curbs Esses Curbs são legais, cara Que eles pegam os poderes Os outros personagens Olha lá O King Kongzinho ali O projeto do Mario E eu acho o Curbs Um dos personagens mais fáceis Pra jogar, cara O Curbs é bem legal de jogar Ó o Peste carregando ali, ó Intenação Tomando a cabeça Tchau, infeliz Ó, rapaz Ó o vento O vento forte aqui Empurra a gente Esse Yoshizinho não morreu não, rapá Morreu Cubby Fox E o Cubby Pikachu Pra se matar também Usa o Dunge Pra se matar aí, ó Cubby Pikachu Voltaram os dois, ó Pegar a marreda Eita, agora sim A marredinha top, hein Aí já era Voltou um vento Vai ficar desgraçado Olha lá Querendo fugir Cai aqui, peste Que comédia esse game, cara Na hora Muito bom Peguei a marreda do Chapolin Aqui, mano Olha lá Querendo fugir, lá Olha lá Querendo voar Não consegui, não Olha lá Acabou o vento Ele caiu Tchau Projeto de algodão doce Essa marreda daqui É sinistra, mano Olha lá Ele caindo lá atrás Olha lá Era uma vez Muito bom isso aqui, velho Agora a Chatinho de vencer A Samus Muito chato esse bicho, velho Fica rolando Tem uma cordinha que ela usa Que é um saco Essa cordinha aí, ó Rapaz Tá bom Não peguei, não Esse cenário aqui, cara Normalmente Essa fase aqui A gente nem Consegue lutar Porque Os caras caem na lava E acabam se matando Peguei, ó Aí, infeliz Vai embora Isso Voltou Voltou A A infeliz, ó Queimou o rabicó Bem feio Acertei de novo Caraca, mano Me deu ali um Choriu Que desgraça Que ela fez ali É, mas Infeliz Ô, rapaz Eita, pô Nós dois Queimamos o rabicó E caímos aqui na frente Perdi mais uma vida Olha lá, galera, ó Ninguém Ninguém bateu ninguém Ela deu um golpezinho ali Eu bloqueei O meu escuro da Zelda Nós dois Queimamos O rabicó E caímos aqui na frente Da tela, ó Um Dois Os dois Perde vida Só que eu avanço Ele Morre Olha lá Perdi mais uma vida Puta que pariu Tenho três vidas Pra zerar Agora o Metal Mario Esse é chumbo Esse Metal Mario Ele é ruim Porque você bate nele Ele nem se mexe Só começa a se mexer Depois que Ele perde bastante dano Então você tem que bater E sair fora Porque Se ficar perto dele Ele te dá uns golpes Segui Um bombom Na cabeça Queima 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 92 Eita Nossa Parece que eu morro É Mãe Infeliz Essa começa a bater Bastante nele Ele começa A ficar mais vulnerável Nossa Me deu uma cepada Aqui agora Começou a cair Ó Tá Nóis Ah Sobreviveu Errei Cara Putz Vem cá Vem cá Tá bom Ah O cara nem se mexe Agora foi Ah Morreu Show de bola Uma espadada ali Pra molar o facão Olha lá Nem pegou Mas tá valendo Ele tentou voltar Só que ele é pesado Ele não conseguiu E já era o Metal Mar Eu sobrevivi E vamos pra próxima Agora galera Vamos enfrentar os Poligons Que é a versão aí Inicial de cada personagem Sem os detalhes Sem os polígonos mesmo Aqui é desgraceira É 30 personagens Caindo do nada Você tem É Possibilidade de pegar Alguns power ups Aqui Tem umas garrafinhas Que você pega Que enche o seu life E ajuda bastante A vencer A espada aqui Agora A espada Jedi Toma Que delícia Toma Viu moleque São 30 mano Então os caras Não param de cair não Pera Toma Só que bosta Bicho Essa espadinha aqui É top Ó o pirocó O pirocó É a melhor coisa Que tem pra usar Se dá um pulinho ali Você está levando Me imundo Ó já era Fica rapariga Já era Ó os dois pro pau Galera O que tem É o meu nome Já Faltamos Cinco Seis Faltam seis Agora falta cinco É meu nome É meu nome É meu nome Aqui eu estou Estou Dois em um Quase que eu fui Agora Aquele poligone ali Parece Do Pikachu Parece um Vim Ó voltou Açamos Sempre açamos Ó Morre desgraceira É Olha só Mano Olha só isso Joguei o Pomerangues aqui Ó Ela levantou De cara Era pro Pomerangues Não bateu Não bateu Não bateu Na volta Pegou na bunda Dela Tomou Uma cepada Aí eu fiquei Esperando Que a equipe Pertinho Pra mandar O pirocópito Mas ela bateu O pé no chão E já pulou Filho da rapariga Aí eu mandei O pirocópito Lá né Ela pegou A flor do fogo E eu Tchau Infeliz Vá com Deus E não volte Mais Beleza Agora vamos Enfrentar O último Chefe Que é A mão Do Mickey Eu chamo a mão Do Mickey Mas é uma luva Deve ser a mão Do Mario Ou a luva Do Mario Ou apenas a luva De quem Controla os brinquedos Na verdade Aqui é uns Brinquedos Tô brincando E aqui Tem que acertar Meu ataque De combo Aqui Porque tira mais Life Né Aqui ó Esse ataque Aqui é bom Ó Pera Deu uma De ronda Aqui Não gosto É acertar Isso aí Eita Porra Isso é Isso é É decrescente Né No caso Aqui da Da luva É decrescente Você tem que tirar O HP Dele ali 1.000 é porcentagem Então quanto maior A porcentagem Mais Vulnerável Aos ataques Eu fico Tem que zerar A porcentagem Dessa mão Infeliz Passou As bombiras Ufa Rapariga 145 No bloqueio Que no bloqueio Mano velho Nossa Que cepada 98 98 Ah Feliz Oh Perdi uma vida Nossa Voltei Caraca Consegui voltar Nossa Tomei uma cepada Voei lá embaixo Ó Perdi mais uma vida Tenho duas vidas ainda Tá de boa Tá de boa Tá de boa Dá pra vencer 62 Tá tranquilo Tá suave Mais um pouquinho Mais um pouquinho Agora um Boomerangzinho Já mata Bota Mandou Tio Aê Era uma vez Uma mão Vamos ao replay Do último momento Como eu falei pra vocês Um Boomerangzinho Bastava Apontou ali Os dedos ali Brilhante Mandou Três tirambastas Aí ó Uma cabeça Com cara De tubarão Três não Sai tiro duplo Agora que eu fui reparar Essa parada E aí Meu Boomerang Ele já nem pegou Mas já sentiu Só o vento Já machucou Aí o beijo Caiu lá Com os dedos Tortos lá pra baixo Vai desaparecendo Pegando fogo A plataforma Vai sumindo Aqui também Eu vou ficando Cada vez menorzinho E fica tudo branco E é isso aí A gente vai pro final Do jogo Que é top das galácticas Que é o boneco Caindo aí em cima da mesa E é isso aí Esse é o final do link Vai fazer o que né O jogo é bom Mas o final é uma bosta E aí galera Entrou os créditos aqui E eu vou me despedindo Aqui desse Gameplay top das galáxias Espero que vocês tenham gostado Não esquece aí De se inscrever no canal Ativar o sino aí Marcar Todas as notificações Deixar aquele like E se possível Seguir a gente lá No arroba Crocs.games E a gente continua aí Fazendo gameplays E jogos nostálgicos Até a próxima galera Fiquem com Deus Aqui é Crocs.games Fui Obrigado por assistir A CIDADE NO BRASIL